bora tem mistério né cara eu não sei se eu troquei minhas bonecas que todos os ricos só os rapazes não dá, não dá, não dá diferente bate o frit, bate o frit sem run é o bom jogo da luta não morra e mantenha seu time na luta mano o cara vai ver um monte de vida ele porra eu acabei de matar esse caralho você vai guiando bora borde da esquina cabaral, cabaral, cabaral cara pra cara é e nós tomo mais, mas é mulher inimigo descendo lá égua já aqui em cima aqui aqui em cima aqui em cima atraves 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 ai é mesmo, é mesmo vai 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 Tá deitado lá fora, tá deitado lá fora Porra, descarregou, caralho, vai, vai, vai Seu colega tá removendo Bora, 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 bora Vai, 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 vai Vai na porrada mesmo, mano Vai na porrada mesmo, mano Tem essa não Plantando mina Mina de supressão nativa Imbecilo, a gente tá do mesmo Vai, vai, vai Tem um lá fora, tem mais um lá fora Vai lá comigo aqui ó Cadê, cadê, marcou, marcou Tá fora, tá fora, tá marcado Tá dando a volta por trás Aí, na sua frente Facilei Tá dando a volta aí, galera Tá de pistola ainda Tá de pistola ainda Não, 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 não Não, não, não A gente vai voltar, a gente vai voltar A gente vai voltar Seu colega tá remobilizando Muito bem Gangas unidas jamais serão vencidas Olha esse musicão, hein Tem reforços chegando na área Ah tá, você quer o Rod Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Vanty R hostil no ar Puta que pariu Ah, o cara já tá de longe já, viado Atirando pra cá Então aqui ó Onde eu marquei Tá lá Estou na área, hein Jogando granada Porra, não tem nem mais munição As armas daqui Mano, a gente tem que sair daqui As armas daqui Não tem nem mais munição, viado Só que tá aqui Quero aí Olha aí, guarda, guarda Não tem mais munição aqui dentro não, viado Vamos sair daqui Vamos sair daqui Tô indo Soldado inimigo chegando Olha o inimigo descendo ai Tá em cima de ti ai Tá em cima de ti ai Tá em cima de ti ai Tem munição Fudeu Tem mais munição Tem mais munição não Tô com a bazuca na mão Não deixei de ter munição Pegado Porra peguei essa caralho sem querer Olha a caixa aqui ó Bora 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 Olha aqui olha aqui a finalização Safado tava cooperando aqui Olhando vocês Tem inimigo na área Bravo Ai Tá tirando da onde da onde marca Marca só de bazuca Aonde porra Cuidado Essa área tá perigando A gente interceptou a rede inimiga A gente interceptou a rede de transmissão deles E pegue a inteligência antes que Pua Olha o manifílio da puta Tá bazucaada no teu cu Mano eu vou dizer isso Essas outras armas tão boas Mas sei lá Mas tá melhor Tô tentando Tô tentando Nenhuma munição Nada munição de nada viado Mano tem o cara aqui velho A um VANTE Tê cara aqui velho Ah um VANTE Pássaro marcado! Ajuda aqui, fodido! Presta atenção, não tem gente aqui atrás. Já saiu só pegar a caixa. Tem cara na montanha. Pô, o cara... Ah, vai tomar no cu, véi. Tá baqueado já, Roydon. Boa, 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 boa. Ajuda, 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 ajuda! Ajuda, ajuda, ajuda! Olha o cara... Muito bem. Muito bem. Acorda aí, meu Deus. Cadê? 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 Tem cara aqui, ó. Na água aqui, ó. Cadê a caixa? Ai, tô no meio. Ai, tô virando aí do lado, tá virando aí do lado. A gente sumiu, véi. Na montanha, na montanha, na montanha. É que já pegou a outra, não já pegou a cara. Na montanha aqui, Rod, aqui, Rod, aqui, Rod. Deitei, deitei. Vai pra zona segura. Boa, 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 boa. Ai, na montanha. Lá na caixa, lá na caixa. Na caixa, na caixa, Rod, na caixa. Que pariu, mano? Mandando fumar! Deitei, deitei, deitei. Já foi, já foi, já foi, já foi. Em cima de mim, Rod, em cima de mim. Ai, ai. Deitou, deitou. Finaliza, finaliza, finaliza. Errou, Rod, errou. Matei, matei. Lá na frente, na água, na água, na água. Deita, que pariu, Ruben. Estão atirando em mim. Armando mina. Esse cara é comigo nas minhas costas aqui, Kiki. As minhas costas. Estão levando tiro do outro lado. Peraí, fica aí, fica aí, solda. Deitei, 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 deitei. Calma aí, calma aí, calma aí. Matei, matei, matei. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima, viado, em cima, viado. Eu deixo por vir. Ah, Magneto. Filho da puta. Tá camperando lá dentro da casinha. Nem entra, nem entra. Filho da puta. Tá camperando. Tamo lá no cúrcelo, pronto. Rope do caralho. O cara... O cara fica... O cara fica dentro da casinha, viado, de veranda. É um filho de uma puta, não é? Ah, o cara morre não, cara. Preciso pegar minha arma. Preciso pegar minha arma. Peguei, peguei. Venho aqui. Oh, cadê minha arma? Peguei de arma aqui, não sei nem qual é a minha. Opa, miraram lá na direção da caixa. Porra, minho, uma munição. O que é isso? O que é isso? Tem munição aí vocês, caixa de munição. Ai, tô me mirando. Todo cagado. Ai, tô me mirando. Eu tô vendo um aqui. Tem dois ali. Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Vamo lá. Tem nada lá na montanha. Siga para o alvo. O relógio tá correndo. Fica da puta. Pô, tô sem munição. Posso fazer muita coisa em mim. Tem um cara marcando ele aqui. Casa a caminho. Vem. Vem aqui, ó ele. Tão atirando em mim. Cuidado. Ah, mentira que ele botou a caixa. Vem, 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 vem. Tão mirando aqui, ó. Vindo pra lá. Calma, ele não tem visão minha não. Olha, olha, olha. Eu tô sem munição, viado. Tô só com uma placa. Mano, não tenho nada. Só uma placa de play. Usando bomba anti-bunker. É tu que jogou esse de bunker aí? Foi, 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 foi. Tá avistado, tá avistado. Porra, mano. A gente tem que sair daqui. Olha o gás. O gás vai empurrar a gente pra lá. A gente tem que sair daqui, viado. Vai dar merda. Soldado inimigo chegando. Tô levando tiro aqui. Ah, que pau no cu, velho. Mandando bomba. Vai pulando a água, caralho. Ei, vocês, sai daí, pô. Vocês vão morrer aí. Sai daí, porra. Já saí, Júlio. Sai daí. Vai, vai, vai. Corre. Corre. Corre, piranha, corre. Vai pelo subterrâneo de memórdia. Não tem muito, não. Fazer, não. Embaixo? Baixão, baixão, baixão. Pela água, pela água. Nada sincronizado. Tem munição ali agora, ó. Carreca na água aí, ó. Porra, não consigo subir esse caralho. Carreca na água aí, ó. Cadê ele? Cadê ele? Onde é que tá esse fudido? Onde é que tá? Armando, mina! Não sei lá. Ah, tem a munição, né? Porra, nem é que esse filho da puta caiu? Ele foi lá pra frente, porra. Caiu não, porra. Caiu, porra. Tá na minha frente. Pô, preciso de munição de fuzil, viado. Tô só de sete balas. Tá aqui, pega a munição aqui, fudido. Tem munição ali fora, porra. É de cinco e meio, cinco e cinco e meia. Ah, tem a munição ali. Tá, 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 tá. Tô com máscara de gás aqui, ó. Máscara de gás marcada. Ah, já tenho, já. É melhor infrazona segura agora. Tem cara subterrâneo já aqui. Movimento inimigos. Bora matar essas piranhas. Tem cara fudido ali, ó. Toca na mesa ali, ó. Tem inimigo na área. Foi mirando. Foi mirando inimigo lá. Ali, roberto. Ali, roberto. Essa área tá perigona. Tem uma cara blindada aliada aqui. Poletes. Que perigosa. Tem um FMT. Grabo. Vai estar bem aqui, Kitten. Mano, eu tô sem mina metal, mano. Ó o gás. Volta, Thiago. Volta, caralho. Eu tô olhando aqui em cima, porra. Põe uma mina aqui. Põe uma mina pra lá. Eu tô sem mina. Tô sem mina. Tô sem metal. Sem nada. Você tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Põe lá, Robin. Aqui onde marquei na amarela. Aqui, ó. Tô indo. Carro se movendo. Agora já era, vai. Vai pra zona segura agora. Continua, continua. Tem que vir pra cá, você. Tem que vir pra cá, você. Vamos aí, vamos aí. Vai dar ruim aqui, não? Tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá. Munição de avicalibre aqui. Sobe, sobe, sobe. Quero subir. Ai, tem neve comigo aqui, viado. Embaixo. Descubra, né? Já são em casa, não é? Você tem que vir pra cá, frio. Uma, outra, outra. Ela ainda tá muito longe. Eliminei o yakifing aqui, meia. Sozinho. Grande do reio. Ótimo, reio, pequeno. Boa, mole. Resont 5. Continue em alerta. Movimentação. Eliminei. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Preciso de ajuda. Oxe, eu tô sem máscara. Vou cair, vou cair Aqui comigo, aqui comigo, ó Tá marcada, tá marcada, tá sozinho Tô sozinho, tá f*** É nóis caralho Porra, meu Caradinho Tinha que gravar nada É o bonde das vagavundas, bate o print, Rod Bate o print, grava, Rod Grava, Rod Grava, Rod Bota pra gravar Sou uma caraca Caralho Tudo salto alto, tudo salto alto Nossa, é vagabundo Ai, cara A gente consegue puxar no celular, né, Rod É, mas não dá pra gravar tudo Tem que iniciar a gravação Tu iniciou? Pois é, né Porra, tá um piado Tudo isso é mais do meu player, né Não dá pra gravar É, mas eu matei, porra 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 Eu matei Eu fudido, nem deu, nem, nem viu pra cá, caralho Não é mal Eu matei, nove O Thiago matou nove Eu matei, alguém? Eu matei Não vi, pô Eu não vi Ô, louco Caralho Caralho Acho que eu matei porra Vocês subiram Vocês subiram pela cordinha Tinha uma equipe lá na água Eu só fui matando de um por um lá embaixo Depois que eu subi A gente subiu pegando o cara das costas Um monte de sapo na água Olhando pra Aquele que tu marcou era o último porra Pois é Ele me matou, filho da puta Porque eu já tinha trocado com antes dele Pois é, ele já tava fudido Aí tu falou, olha só tem esse aqui Aí eu comecei a tirar nele Foi ele que matei e ganhou A partida